Olá, estamos iniciando mais um programa em negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET e por todas as plataformas digitais. O programa é um encontro semanal que busca valorizar pessoas e empresas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento social e econômico de toda a nossa região. E hoje o meu convidado é Robson Klein, CEO da SIGAN Software de Gestão. Fique conosco porque nós já voltamos. O programa de hoje vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre a transformação digital e o quanto ela cada vez mais está no dia a dia de nós todos. E quem vai falar sobre isso é o CEO da SIGAN, uma empresa aqui de Novo Hamburgo que já atua há mais de 30 anos Robson Klein. Seja muito bem-vindo para o programa, Robson. Obrigado, Jorge, pelo convite. Colocou na pauta, né? É negócio e é o nosso propósito, né? Imposicionar o sucesso dos negócios e das pessoas. É um prazer falar sobre esse assunto aí. De fato, transformação digital está no nosso DNA, né? É isso que a gente faz há 35 anos aí, né? 35 anos. 35 anos. Poxa, então tu praticamente nasceu dentro da empresa. Mais ou menos. Mas, Robson, a gente fala muito sobre transformação digital. Os meus convidados aqui, todos eles dentro das suas empresas e falando de tecnologia. E sempre uma pauta é para que fazer cada vez mais frente para o mercado se fala da produtividade. E aonde a transformação digital se encaixa dentro desse universo. Legal. Boa colocação, Jorge. Bem conectado, hein? Quando a gente fala de produtividade, tem alguns pilares. Isso se fala há muito mais tempo do que se tem tecnologia, né? Porque é a essência das empresas. Se ela não tiver produtividade, ela não é competitiva e acaba não sobrevivendo. O que ajuda na produtividade das empresas? Educação, pessoas qualificadas, formação, seja para gestão, seja para operação, para o processo. Infraestrutura. Se eu tenho uma empresa, eu preciso de transporte, eu preciso de energia, eu preciso de água, eu preciso de toda a infraestrutura de apoio aí. Burocracia, o ambiente de negócio, né? Eu tenho que ter segurança jurídica, eu tenho que ter facilidades para abrir empresa, para fazer operações, para movimentar. E o quarto fator aí é tecnologia. Quanto mais tecnologia eu consigo colocar no meu negócio, mais produtividade eu consigo gerar mais resultados. E a transformação digital, né? Já é mais recente, então, né? Ela tem um desafio que é... O maior desafio dela é fazer ela acontecer. Porque a gente pensa, mas transformação digital não é negócio de outro mundo. Não. Transformação digital é um processo de tirar aquilo que é analógico, que era manual, e transformar isso em um processo automatizado. Digitalizar o processo. A gente vê muitas coisas... Vou dar um exemplo assim, transformação digital simples. 20 anos atrás a gente tinha que ir para a fila do banco. Ficava por dia, horas por dia no banco. Hoje a gente não vai mais no banco. É uma transformação digital. Aconteceu e muita gente fez. Eu diria que a maior parte das pessoas com a nossa experiência, né? Com certeza. Passou por isso. E nem percebeu o que foi uma transformação digital. Tantas outras coisas que a gente faz digitalmente hoje, né? Comprar uma passagem, reserva um hotel, se comunica com os amigos, né? Tudo é... A gente não se dá conta disso. Não se dá conta que as coisas estão acontecendo. Dentro das empresas, às vezes isso é um pouco mais difícil. E esse é o nosso principal trabalho lá na Cigã. Mostrar para as empresas que têm muito mais tecnologia para usar do que ela está usando. E isso traz um diferencial competitivo muito grande, que é ganho de produtividade. E aí está a conexão. Então, quando eu falo dos pilares da educação, uma delas é... Existem também quatro passos fundamentais para que a transformação digital aconteça. E, ao mesmo tempo, são travas para que ela não aconteça. Por que trava? Primeiro que as pessoas são resistentes à mudança. Eu não quero dificultar. Não, 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 mas talvez o ponto mais importante sejam as travas. Porque muitas empresas não adotam, não fazem a sua transformação digital. Primeiro, as pessoas não gostam de mudança. É natural, né? Ah, não, não mexe. Como é que é? Não mexe no meu queijo? Não, não mexe aqui. Eu sempre fiz assim e assim eu vou continuar fazendo. E sempre deu certo. É, sempre deu certo, sim. Mas o teu concorrente não está mais fazendo assim. Pois é. Será que ele vai começar dessa maneira aqui? Ou ele vai ser mais produtivo usando... Então, o primeiro grande passo para a empresa conseguir agregar mais produtividade é isso estar na estratégia dela lá. A estratégia da empresa tem que estar pensando em inovação, tem que estar pensando em transformação, em produtividade. Isso tem que ser estratégico na empresa. A regra da empresa é produtividade, é inovação, é tecnologia. Legal. Então, eu começo a criar movimentos dentro da empresa, os processos começam a ser pensados para serem automatizados. Eu vou dar um exemplo assim, que às vezes a gente compara aquele negócio de não querer mudar com o atual, que é um exemplo clássico, mas assim, a melhor fábrica de velas do planeta não é melhor do que a pior fábrica de lâmpadas. Vamos traduzir? É outra tecnologia, mudou. Não faz mais sentido aperfeiçoar aquilo que eu tinha. Chega uma hora que eu tenho que transformar. Ah, agora sim. Por isso a transformação. É um exemplo para... Opa, entendi a transformação. Eu não estava entendendo. Agora entendi. Quando eu consigo engajar as pessoas, se eu tenho estratégia, eu consigo engajar as pessoas, as pessoas estão motivadas, eu aceito mudança, eu quero mudar. Aí a gente começa a fazer outro processo de empoderamento das pessoas. E esse é o mais difícil. Por que que acontece... Tu comentaste antes, inteligência artificial, né? A gente vê as pessoas assim com medo. Ah, não, inteligência artificial, não, vou perder meu emprego. Ah, não, inovação, não, vou perder meu emprego. Ah, não, botar, automatizar o processo, vou perder meu emprego. E justamente o raciocínio de financiar o contrário. Porque assim, eu estou numa empresa que se não usar tecnologia vai ser, vai deixar de ser competitiva. Ela vai definhar, vai morrer e aí eu vou perder de fato o emprego. E para pegar outro emprego em outro lugar que não... Eu vou precisar da qualificação, senão eu não entro lá. Porque a outra que é mais competitiva exige isso. Então, o melhor caminho é absorver, entender que tem que ter estratégia, tem que me engajar nesse processo e querer aprender. Mas deixa eu te perguntar, não querendo cortar teu raciocínio, e tu percebe que isso assim, há dificuldade? Existe dificuldade? Muita. Muita. Porque tu está conversando, tu está numa empresa, que é um cliente teu, vamos dizer assim, tu vai ter que implementar esse negócio e aí tu começa a falar com as pessoas. Estou bem ali que começa a pisar em outro. Em geral, o gestor, ele quer automatizar a empresa. Ele não sabe nem como aí. Ele não sabe como, mas aí eles chamam a empresa de especialista, esse é o nosso trabalho. Claro. E fazer a automação do processo. Só que quando chega no usuário, o usuário assim, puxa vida, mas eu faço isso aqui manual. Isso já funciona aqui, eu tenho minhas planilhas, tenho meus papelzinhos e funciona. Aí tem cinco pessoas fazendo aquilo, eu vou lá e boto uma automação, pô, vai precisar de três. Hum, espera aí, quem vai sobrar? Não, o racional não é esse. A empresa vai crescer, ela vai ser mais produtiva. As pessoas vão fazer outras atividades. Isso não é uma coisa da tecnologia, isso aconteceu na época da agricultura, quando veio os tratores. Tinha um monte de gente com inchado, ficou todo mundo desempregado? Não. Eu produzi mais, tenho mais resultado. Isso aconteceu de novo com a revolução industrial depois. E agora a gente está vivendo uma nova transformação gigantesca, que eu tenho chamado de a quinta revolução industrial, que é a inteligência artificial. Ela realmente vai evolucionar tudo o que a gente faz. Continua. É? Vamos seguir o barco, então. Não, deixa eu só te fazer o... porque só para o pessoal, quem está nos assistindo, para poder entender uma coisa que é a transformação. Tu estivesse aqui já num programa, com o nosso diretor, e tu desse um exemplo. O antes e depois da máquina de calcular. Mais ou menos isso, né? O cara sabia fazer conta, mas assim mesmo não vai poder substituir tudo, porque aquela 5 mais 5, ele não vai estar usando uma máquina de calcular. Daí não é produtivo. Quando eu falo de automação, e tem um jargão que se usa muito hoje para a inteligência artificial, e isso já vinha da época da tecnologia, né? A máquina, ela é melhor que nós em muitas coisas. Vamos pegar uma calculadora. Ah, se eu quero somar dois números, dez números, o que eu vou de cabeça? Ah, 200 números? Ah, calculadora. Ou computador, né? Mas a máquina vai me ajudar, ela é muito melhor que isso. Memória. Eu quero lembrar uma data que aconteceu um evento há 50 anos atrás. Ah, eu vou lá no buscador, na internet, encontro na hora, não preciso memorizar, tudo isso. Então, a máquina é melhor que a gente em muitas coisas. A gente tem que aproveitar isso. Mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. De novo, repita isso. A máquina é melhor que nós em muitas coisas. Um trator, uma reta escravadeira faz buraco muito melhor do que eu. Mas um homem, uma máquina não é melhor do que um homem com uma máquina. Porque a reta escravadeira precisa de um operador. O computador precisa de um operador. Alguém tem que ir lá, a máquina não tem desejo. Ela, na prática, não faz nada sozinha. Eu tenho que ir lá e dizer, eu preciso que tu faça isso. Programar ela para fazer A, B ou C. Olha que isso aí. Isso aí nós já estamos falando da inteligência artificial. Existe uma conexão muito forte, porque a gente começou falando de produtividade. Sim, mas eu acho que é muito importante exatamente isso. O que eu falasse de negócio, eu falei que o nosso propósito dentro da organização é impulsionar o sucesso dos negócios e das pessoas. Porque uma coisa... Por que tem pessoas junto? Porque uma coisa não funciona sem a outra. E quando se fala de impulsionar o sucesso, é isso. É produtividade, é uso de tecnologia, é ser competitivo, é fazer com que os negócios andem melhores, tenham mais resultados. Porque é o que todo mundo precisa. Quando eu tenho produtividade, uma nação rica é uma nação produtiva. O Brasil peca muito em produtividade hoje. O Brasil está lá, numa lista aí de 140 países, e o Brasil está abaixo da metade, da metade inferior em produtividade. O lado ruim é que está ruim, a produtividade é baixa do Brasil. Um americano hoje produz duas vezes e meia mais que um brasileiro. Por aqueles fatores. Nossa estrutura não é tão boa, nossa educação não é tão boa, a cultura desse processo, a burocracia nossa é gigantesca. Então, assim, todos esses fatores acabam prejudicando um pouco isso. O lado bom é que dá para melhorar muito, lá dá para melhorar menos, é mais difícil melhorar lá, que eu tenho muito para fazer. Então, uma empresa aqui que ela investe mais nisso e coloca realmente uma ferramenta que vai dar produtividade, ela tem muito a ganhar. Roberson, eu queria falar contigo uma coisa depois do nosso intervalo, porque com quantos anos? 30 aí? 5. 35 anos, tu deve estar acompanhando várias empresas já de muitos anos. À medida que eles vão aplicando essas transformações, esses pilares, falasse há pouco, inclusive, de que a pessoa tem receio de estar perdendo o emprego. É, perdendo o emprego, perdendo o poder. Vamos pensar assim. Mas é exatamente esse que vai ser o ponto. Como é que tu percebe essas empresas que estão implementando e esse quadro de pessoas que estão engajadas, elas vão se desenvolvendo também juntamente com a empresa? Pode ser depois do intervalo? Claro. Então, fique conosco, porque agora o negócio vai andar de forma bastante rápida. Até daqui um pouco mais. Para você que procura uma casa confortável num enorme terreno que ofereça segurança e conforto para a sua família, vem comigo. Meu nome é Jorge Trens e você precisa conhecer essa casa de três suítes na cidade de Ivoti. Com 370 metros quadrados de área construída, terreno de 4.500, acaba sendo um refúgio junto à natureza para quem vive na cidade. Espaço gourmet e sala de estar integrada, reforça a convivência e proporciona um conforto ainda maior. E o lounge? Com essa vista capaz de te proporcionar momentos prazerosos na companhia de amigos, preparar uma pizza e se deliciar com bons drinks. Música Voltando para o programa É Negócio desta terça-feira, tendo como convidado Robson Klai, CEO da CIGAM, uma empresa de transformação digital, de tudo que é coisa boa, aqui de Novo Hamburgo. E nós estávamos falando, antes da chamada, sobre o acompanhamento, Robson, a tua pessoa, que deve ter todo o teu time. Essas empresas que vocês já estão há tanto tempo acompanhando, como está se dando essa relação com os funcionários que estão comprometidos com a tecnologia. Tá bom. Eu acho que é um bom ponto aí, porque existe muita tecnologia disponível, existe muitas ferramentas tecnológicas, bastante poderosas do mercado e outras bastante simples. E se a empresa não está com uma estratégia bem definida de querer ser competitiva no mercado, se não consegue engajar e especialmente empoderar as pessoas, ela não consegue aproveitar toda essa produtividade, porque ela tem uma ferramenta e não usa, ou usa pouco. Vou te dar um exemplo assim, eu falei que das ferramentas de produtividade, uma delas é a educação. Para transformação digital é engajamento e empoderamento. O que é empoderamento? É criar uma cultura dentro da empresa, de todas as pessoas perceberem que, com mais tecnologia, com mais automação, a empresa se torna mais eficiente, mais produtiva, e isso traz mais resultados para todo mundo, e todo mundo vai ganhar mais. A empresa cresce e precisa de mais pessoas, e não menos. Se a empresa não adota uma tecnologia, ela não é produtiva, ela não é competitiva, ela diminui de tamanho, e aí ela precisa de menos pessoas. Perfeito, perfeito. Então, a gente quer se irracionado para entender bem. O que às vezes falta? O que às vezes a gente tem dificuldade em implementar uma tecnologia? Se a empresa não consegue desenvolver esse conceito, essa premissa de que engajar as pessoas e mostrar para as pessoas, vocês vão ter ferramentas que vão dar produtividade, todo mundo vai ganhar mais, porque nós vamos crescer, nós vamos ter um time maior, mais eficiente, e todo mundo vai ter a oportunidade de crescer junto, isso acaba não acontecendo. E as pessoas usam cada vez menos tecnologia, e não cada vez mais tecnologia. Quando eu consigo engajar, as pessoas usam um ciclo de tecnologia, por isso chama-se transformação. Ah, que legal, ganhei produtividade. Vou automatizar mais, e vou usar mais, e vou usar mais, e vou usar mais. E aí esse ciclo, essa transformação, eu faço um ciclo, faço um segundo, e vou indo, e não tem fim, na verdade, disso. O último e mais poderoso hoje é a inteligência artificial. Tem muita gente que ainda tem medo, eu tenho feito palestras recorrentemente, para ter uma ideia, eu falo sobre o tema transformação digital desde 2016, eu falo sobre produtividade desde 2012. Inteligência artificial eu comecei agora o ano passado, meados do ano passado, daí em novembro deu aquele boom, teve um monte de palestras, inclusive aqui, né? Fiz na TV aqui uma palestra sobre o assunto, lá na CEI também, enfim. Então, o empoderamento é a pessoa entender que se ela usar tecnologia, ela vai ter mais poder, mais capacidade de melhorar o processo, e não ao contrário, não vou perder o que eu já tenho, não vou perder o emprego, não vou perder a minha posição. É a empresa fazer esse trabalho, e aí a gente consegue fazer a transformação. Então, é simples, porque é cultural, é uma boa conversa, é uma boa explicação para as pessoas, mas se falha muito nesse processo ainda, né? As empresas, às vezes, não têm essa visão, ou às vezes querem esconder isso, e as pessoas ficam ali na retranca, em vez de apoiar. Eu costumo dizer que quando está todo mundo a favor, já não é fácil. Mas eu queria também fazer uma pergunta para ti, porque a Cigar atende o Brasil, todo o Brasil. Mais de 8 mil empresas. Então, vamos fazer assim uma analogia. O empresário, ou a empresa, mas vamos falar, o empresário gaúcho é diferente do empresário paulista, nesse sentido? Eu acho que cada cabeça é uma cabeça, não dá para comparar de forma macro, mas o que a gente percebe, assim, São Paulo é mais arrojado, ele investe mais rápido, primeiro. Então, assim, falou em adotar uma nova tecnologia, São Paulo está sempre na frente, porque ele está vendo a concorrência fazer. Aqui parece que fica aguardando, enquanto outro não fizer, não vou fazer. E justamente vê se é o contrário. É isso que eu quero. O primeiro é que tem vantagem. Às vezes eu faço comparações, assim, muitas pessoas falam assim, Ah, porque na pandemia mudou tal coisa, na pandemia mudou... Para mim não mudou nada na pandemia. Eu já falava sobre transformação digital, como eu disse antes, desde 2016. O que aconteceu com a minha maneira foi que toda aquela transformação acelerou, ela aconteceu muito mais rápido do que estava previsto. Tinha coisas que a gente... Eu estava prevendo que ia acontecer em 5 anos, em 10 anos, que aconteceu. E aí, por exemplo, teleconferência. Falar, fazer reunião remota. Todo mundo está usando agora. Mas não foi inventado isso. Não foi inventado na pandemia. Isso já existia. A primeira ferramenta de reunião remota já tem, sei lá, 30 anos. Poxa, que barba. Então, assim, o que mudou? Por que as pessoas resistiam a usar se estava ali a tecnologia tão boa hoje? Nossa, eu comiço um monte de viagem, um monte de dinheiro. Agora, imagina uma empresa que já usava esse recurso antes da pandemia e uma que ainda não usa hoje. Que ainda... Ah, não, agora não preciso mais. Vamos fazer a viagem. Olha a diferença de curso. Eu tenho que fazer uma reunião com alguém lá em São Paulo. Eu tenho que... Eu gasto um dia para ir, para voltar, somando tempo, deslocamento, passagem, hotel, blá, blá, blá. Não faz sentido não fazer remota. Mas todo dia se bate, bate nisso. Ainda existe pessoas pensando assim? Eu acho que tem muita gente que ainda não usa as tecnologias que estão disponíveis. Que acaba na hora de escolher uma tecnologia, escolher uma tecnologia simples e não uma tecnologia que pode automatizar mais o seu processo. porque aquele exemplo que eu estava falando assim, eu quero... Eu vou... Bem prático, né? Porque eu acho que assim, a teoria e a prática, elas... Eu costumo dizer que... Na prática, a teoria é outra. Mas eu vou investir em uma ferramenta para a minha empresa. Eu vou pegar um exemplo bem simples assim. Eu tenho que fazer uma vala. Eu posso comprar uma pá e eu aprendo a usar ela em três minutos. Ou eu posso contratar... Comprar uma reta escavadeira ou contratar uma reta escavadeira que me custa mais, demora mais para aprender. Mas ela faz um trabalho incomparável em termos de velocidade. Vou abrir uma vala para passar uma fibra ótica daqui a São Leopoldo. Imagina como a pá... Não chego nunca lá. Quem que vai ser mais competitivo? Quem que vai ganhar produtividade? Então, assim, esse é um exemplo óbvio, né? Porque uma tecnologia simples é mais fácil de adotar, é mais fácil de usar. Mas ela não dá produtividade. Dentro da empresa, o software é menos palpável. Mas tem softwares muito simples para automatizar a empresa e tem softwares que fazem automação. Esse que faz automação de verdade leva mais tempo para aprender. Mas quando eu estou usando, é incomparável com aquele simplesinho. Quando se fala do simples, isso está relacionado a custos? Porque o pessoal ainda olha, não, isso aqui custa tanto, de repente eu vou passar um pouquinho mais. O que é melhor? A pá ou a reta escavadeira? Sim. Eu quero ser competitivo? É óbvio que é mais. Claro, claro. Faz a mesma coisa? Faz. Mas o cara muitas vezes não tem essa visão de que para chegar a esse oleopoldo, de repente ele não vai conseguir chegar. Isso, é porque assim, a pá e a escavadeira é óbvio. E eu uso esse exemplo porque ele é óbvio. Claro. Mas no software não é tão óbvio para o empresário. É uma coisa mais subjetiva. É, mais subjetiva. Ele não é a área dele, não tem obrigação nenhuma. Esse é o nosso papel. De mostrar, olha, com essa tecnologia aqui eu vou te dar muito mais automação, você vai ter muito mais resultado lá no final. Aquela outra tecnologia lá é mais barata sim, mas ela não vai te dar automação. É uma máquina de escrever no computador. Você vai ter que informar tudo, não vai te dar informação gerencial, não vai te automatizar processo, tu vai fazer, talvez vai fazer as mesmas coisas, mas vai fazer muito mais manualmente. Aqui para fazer uma nota eu tenho que informar todos os detalhes, todos os impostos, todos os itens. Aqui eu só vou apertar um botão e vai carregar a informação automática, vai automatizar o processo, vai gerar a ordem de produção, gerar informação de BI, estratégia, vai analisar resultado e propor uma nova solução. Então, assim, isso não é tão visível como é numa ferramenta, mas eu fico imaginando, tem muita gente do bastidor pensando, no caso que nem a Cigan, é coisa de três anos que está numa nova... Nova sede, é. Uma sede, uns três anos, mais ou menos, e deve ter quantos funcionários trabalhando isso. Nós temos aqui nessa sede, aqui em Novo Hamburgo, 350 pessoas. 350. No Brasil, nós temos 500 pessoas diretas, com os coladores diretos e aí nós temos umas redes de franquias que dá umas mil, em torno de mil pessoas, um pouquinho mais. Dá para dormir com um trem desse? Dá, funciona bem, né? Está bem automatizado, está bem automatizado. Vou te dar um endereço antes do que é automatizar bem. É muito interessante porque quando eu falei da Cigan no Brasil, eu até estava dizendo para ele, uma vez eu conversando com o Robson, pô, Robson, que coisa legal, eu estava em São Paulo, voltando de Ribeirão Preto, passando na estrada, vinha uma placa grande, Cigan. Tchê, deu um orgulho da gente poder ser daqui, daqui e estar atuando tanto. Às vezes, Novo Hamburgo não sabe, mas a Cigan hoje está entre as cinco maiores empresas de software do Brasil nessa área, né? Está brincando. Ninguém sabe disso, né? É. Vamos pensar. Agora, muito rapidamente, eu queria te fazer uma pergunta porque nós estamos falando sobre pilares de empresas, porque daqui a pouco o nosso tempo eu quero ainda tocar mais no assunto. Para quem não está dentro de uma empresa, vamos falar da pessoa profissional liberal, ele pode se apropriar de coisas que a internet, a inteligência, enfim, você já deve ter entendido a minha pergunta. Sim, sim, sim. Eu acho que assim, produtividade, quando a gente fala de produtividade, a gente tem que pensar de forma macro. Eu acho que o teu comentário é bem pertinente, porque assim, é óbvio que uma empresa, para ela sobreviver, ela precisa ter produtividade, ela tem que ser competitiva. Eu costumo dizer que o negócio, que o diferencial dele é preço, é o princípio do fim, porque se meu diferencial é preço, eu baixo o preço, concorrente baixa preço, baixa preço, baixa preço, acabou, morreu, não tem futuro. Bacana. Então assim, eu tenho que ter algum diferencial, por isso que eu bato tanto na tecla inovação. E tem muita gente que faz inovação e nem sabe, e tem gente que tem medo de inovar, porque eu sempre fiz dessa maneira, eu sempre fiz aquela. Então, não ter medo de arriscar faz parte desse processo de ser mais produtivo. Então, eu posso entrar hoje na internet e usar as ferramentas que estão disponíveis gratuitamente, tem software para tudo gratuito, navegador de internet, onde eu posso buscar uma informação e eu posso usar a inteligência artificial, tem o chat GPT, ou tem lá o chat do Bing, ou tem o da Google, eu entro lá e peço para ele gerar um artigo, um conteúdo, eu te passei um texto aqui, não te passei? Sim. Percebeu que estava escrito por uma inteligência artificial? Não, eu pensei, poxa, esse cara deve ter ficado aí uns 20 minutos escrevendo isso aí, ainda se deu um trabalho de escrever esse negócio. Ele foi uma IAC que fez, eu fiz de propósito para te mostrar que, cara, tu acreditou que era meu? E eu até estava pensando o seguinte, tipo, mas o Rob escreve bem, porque o texto está bem formulado. Na verdade, eu tinha feito palestras sobre transformação digital, palestras sobre inteligência, produtividade, e aí eu pedi para a Cris, a minha gênita de margem, ela falou, Cris, pega o resuminho dessas duas palestras e me faz um resuminho para passar para o Jorge. E ela me disse, Robson, está aqui, em três minutos. Nossa Senhora. Ela disse, mandei para o nosso amigo fazer. Aí, eu olhei assim, Cris, perfeito, é isso aí, vamos embora. Deu tempo? Estava muito impressionado, se deu tempo de fazer um áudio e tal, foi ali rápido. Mas isso é produtividade, então assim, qualquer um pode fazer isso. Eu quero fazer um conteúdo, eu quero fazer um artigo sobre, claro, eu tenho mérito, tem que fazer um bom prompt, eu não posso chegar assim e me faz qualquer coisa. Eu falei, olha, eu tenho os pilares de produtividade, eu tenho os pilares da transformação, faz a conexão entre eles para fazer um trabalho e gravar um programa de televisão. Que coisa interessante. Chegou prontinho. Porque tem uma inteligência lá fazendo isso de fato. E não morde, né? Não, é grátis. Quantas horas por dia? 24 horas por dia. Aliás, isso, eu acho que assim, claro que o IA é um outro tema, a gente pode... Claro, claro, e oportunamente. A palestra leva uma hora e pouco de sobre IA, mas assim, tem certas tecnologias que elas são adotadas mais rapidamente. O chat EPT, ele chegou em um milhão de usuários em dois dias e em cem milhões de usuários em dois meses. Então assim, imagina, tem cem milhões de pessoas que em dois meses ela foi lançada em novembro. Então, já estão falando aí de hoje, meses dez, um ano praticamente, quase um ano. Deve ter mais algumas centenas de milhões de usuários que estão sendo mais produtivos que quem não usa. Então, às vezes eu tenho que pensar assim, pai, eu não usei ainda, mas vem cá, eu estou perdendo, eu estou deixando de ser competitivo. A minha concorrência, seja uma empresa ou seja alguém que está buscando emprego, alguém que está profissional, liberal, ele está sendo mais produtivo porque ele está usando, tem muita gente usando. pois que coisa interessante. Robson, tu sabe que a gente poderia estar conversando vários assuntos, mas eu gostaria, e aí eu vou te dizer que sim, inteligência artificial pode ser uma bela doapauta, mas a próxima vez que eu vou te querer aqui vai ser como a, o presidente da nossa CEIP, o Bienio 2024 e 2025. Isso mesmo. Robson agora aclamado, presidente da nossa associação comercial que engaja todas, tem uma representatividade e uma das mais organizadas do Brasil, né? Uma das maiores do Brasil. Inclusive, quero te parabenizar e te desejar todo sucesso, capacidade, eu sei que tu tem, até porque tu já vens acompanhando como vice-presidente de inovação e tecnologia. e tecnologia. Dessa forma, eu quero te pedir as tuas considerações finais e quero muito te agradecer por tu ter tirado o tempo e ter participado do programa Negócio. Imagina, Jorge, eu que agradeço aí, eu acho que essa coisa da produtividade circula aqui, é o meu sangue, né? A origem da nossa empresa está ligada com produtividade, a gente só conseguiu ser uma das maiores empresas do Brasil por investir em tecnologia, investir em tecnologia de altíssima produtividade para desenvolver o software, e isso acabou criando uma cultura dentro da empresa, ou seja, são 35, essa ferramenta a gente usa fazem 29 anos de alta produtividade no meio de software, mas assim, são 29 anos de experiência e aí que se cria uma cultura na empresa que ninguém mais aceita ferramentas que não sejam produtivas. E aí nós vamos falar sobre a C, mas eu vou te dar uma palhinha já que a minha missão lá, eu tenho conversado com a futura equipe que a pegada vai ser criar uma cultura de inovação na nossa região, para que todo mundo possa realmente ter mais sucesso, crescimento, e aí todo mundo ganha, é ótimo para todo mundo. Mas que coisa boa, e eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque esse bate-papo rápido que nós tivemos, eu já aprendi algumas coisas, pode ter certeza que eu vou saber aproveitar. Pessoal, o programa está no seu tempo e como eu já comentei com o Robson, nós vamos ter outras oportunidades e nesse instante a gente então quer se despedir, eu e tu, Robin, olhando para aquela câmera central, para que todos nós tenhamos uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso, já deixando o convite para a próxima terça-feira, às 22 horas aqui, na Vale TV, para o programa É Negócio. Estejamos em paz, estejamos com Deus e novamente, Robson, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, obrigado e sucesso. Para todos nós, amém. Amém. Amém.